Vamos conhecer o Privé Nova Vida lá na praia de Pitimbu, na Paraíba? Acompanhe comigo! No melhor de Pitimbu, a melhor oportunidade para bem viver em família. Privé Nova Vida. Apenas oito apartamentos a setenta metros do mar e fácil acesso a noventa quilômetros de Recife. Seu sonho no litoral pronto para morar. Área de lazer, piscina e três quartos. Com prestações mensais a partir de setecentos e cinquenta reais. Privé Nova Vida. Seu paraíso particular em Pitimbu. Informações e vendas. 9973-5667.